Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje pessoal, eu vou estar fazendo aí uma mesinha de centro. Estou aproveitando essas madeiras aqui, ó. Resta aí de construção. Estava travando o queixo portal de madeira. Aí eu vou... Resta mais ou menos quase toda essa medida aí, ó. Então eu vou estar... Começar aqui, vou deixar mais rústico um pouco. Mas eu vou estar deixando todos na mesma espessura. Então eu vou preenar de um lado e passar na série do outro. Acompanhe o vídeo aí pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí no passo a passo. Deixe o like positivo aí no vídeo. Que o algoritmo do YouTube entende que é um vídeo bom. E sugere para mais pessoas. E também deixe um comentário aí. Que esse tipo de vídeo é os vídeos com menos comentários aí no canal. Então bora ir para o vídeo. É... Eu vou começar aqui tirando os prédios tudinho. E depois eu volto aí com andamento. Agora eu vou estar passando aqui na pranha. Poder... Eu comecei... Passando aí na pranha. É... Passando aí do um lado. E no lateral. Algumas aí eu usei. Deixei essa parte mais mofada. É... Poder dar o efeito no contraste e no tampo. Por isso eu resolvi não tá... Desengrossando o desengrosso né. Para ir nos dois lados. Para dar o efeito aí... Colorido. Depois na serra aí. Eu deixei todas com uns 5 centímetros. Tinha algumas mais largas. Mas eu... Padronizei aí. Essas peças aí são... As que vai para ser as pernas. E as travas das pernas. Como eu não tinha madeira aqui. Para poder fazer as pernas em ela. Eu resolvi fazer tipo um tubo aí. Depois eu cortei tudo na medida certinho. Aí... Mas vocês podem estar usando aí a ideia do tampo aí. Para fazer. Ou... Pode estar mudando também. As pernas e fazendo diferente. De um jeito mais simples. Mas isso aí foi... A melhor maneira de estar... Fazendo um bom projeto aí. Com a madeira que eu dispunha para fazer. Tem... 16... De 5 por 43. E 8 pecinhas de... 5,5 por 38. Aí essa aqui é as pernas. E depois eu passo a medida aí do resto do projeto. A marcação que eu estou fazendo pessoal. A peça vai ser montada da seguinte maneira. As pernas vai ser desse jeito. Que a madeira... Que é a madeira... Como eu disse aí... São todos estreitos. Então eu vou montar nesse projeto. Nesse estilo aí. Eu vou estar pegando as peças aí. Eu vou estar montando aqui. Duas da maneira e duas da outra. Depois eu mostro como eu montei. Essa marcação aqui... É... É a marcação aqui da peça desse jeito. Então eu tirei esse desconto aqui. E isso risco aqui por carro. Isso é de carro. Aí nesse sentido aí. E a outra é na beirada aqui mesmo. A outra toda. Na outra das pernas. Eu fiz a marcação aí dos dois lados. Para saber certinho. Para a peça ficar centralizada. E dois furos aí. Para cada peça. Passei um pouco de cola. Eu fiz o furinho aí da marcação do lado de dentro. E escariei por fora. O furinho aí é a mesma espessura aí de 5 centímetros. Esse furinhozinho que tem entre uma tábua e a outra aí. Eu fiz duas peças. Nesse estilo aí. Essa parte aqui. É a mesma distância desse valor da... Espeçura aqui e aqui. Eu soubeu esse ladinho mais fininho aí. Mas o que importa é esse lado de carro. Duas desse maneiro aí. Vou fazer a outra e volto aí já. Outro modelo aí. E a peça agora que eu senti que sobe. Vou abrir aqui. E a peça vai aqui. Os lados de carro. E a peça vai no cantinho aqui. É a medida que eu estou medindo. É a largura da peça aqui. É a mesma largura dela. Eu deixo no bravo. Eu acho que táation... Eu deixo no bravo. E assim ficou pronto. É que a peça saiu assim, e assim, agora eu vou estar montando dessa maneira aqui. A montagem foi de acordo com, é uma peça sobreposta a outra, é formando tipo um caracol. Já vai começando e vai enrolando o sistema do quadro que eu escolhi, porque todas as peças são do mesmo tamanho. Se for colocar duas por dentro e duas por fora, tinha que ser duas peças mais largas. Então, as pecinhas todas que eu tinha eram da mesma medida. Então, optei por esse sentido e poder ficar as pernas com sete centímetros. Então, a início aí pode parecer complicado. Mas eu coloquei primeiro assim e risquei aonde que iam as peças. Me ter a noção, a gente pode estar fazendo o mesmo aí. Para vocês não se perderem nesse processo dessas pernas. Eu também optei por assim ficar mais acessível e mais, mais simples de estar fazendo. Já que eu tenho ali o pocket hobby. Eu podia estar fazendo as pernas primeiro e vim com as travas aí para fusando. se eu não quisesse fazer um caixa. Aí eu usei os pregos 13 por 18, sem cabeça. Agora eu vou vim com a madeira daqui ó. E a outra aqui ó. Fechando o quadro aí. E agora eu fui fechando o resto do quadrado. Se eu tivesse aí as peças mais largas, eu podia estar fazendo só um L também. Estilo cantorneira. Que já ia ficar legal. Mas como as pecinhas aí, como eu já disse, eram todas de 5 centímetros. Eu optei por estar fazendo esse modelo aí. Podendo ficar com as pernas muito finas. Eu maquinei aqui várias maneiras. De X ou de algum outro jeito. Mas ia ficar muito fininha as pernas. E eu queria um trem mais robusto. E aí foi só acabar de montar os quadros depois aí. E não ter muito fininha. Aqui é o centro da mesa lá. Eu cortei duas pecinhas de 44.2. E duas de 21. Aqui é o centro da mesa. Acho que vai dessa maneira aqui pessoal. Porque eu não tinha uma peça aqui mais larga né. Estou aproveitando o projeto. E se tiver uma peça maior, eu vou estar fazendo a cruzeta aqui. Eu optei por estar fazendo assim porque eu não tinha um compensado aqui. Me fazer o tampo em cima do compensado. Então, essa cruzeta vai ser o centro de apoio aí na mesa. Já que as peças vai ser cortado em ângulo. E o encaixe vai dar no rumo dessa madeira aí. Então, tinha que ser largo. Pra eu conseguir pregar né. Aí eu optei por fazer dessa maneira. Foi simples de fazer e ficou resistente. No centro são quatro parafusos. Depois eu risquei o centro certinho. Fiz as medição aí dos centros lá. Tudo pode ficar bem centralizado. E foi dois parafusos em cada ponta dessa. E foi o suficiente. Depois eu cortei uma pecinha aí. Um por cinco. Pra ser o centro aí da mesa. É, eu fiz um risco aí também com o lápis. Pra conferir certinho. Nessa cruzeta. E eu acompanhei o risco. Eu fui sempre medindo peça por peça. E cortando no quarenta e cinco. Aí eu alternei uma peça aí. Que foi pra inada. Mais pra inada. Mais limpa. E umas que era mais embaçada. Aí alternando. Poder dar o efeito colorido. Como as peças não são desengraçadas. Eu fui escolhendo aí. De espessuras parecidas. Eu utilizei a cola branca. E a cola instantânea. E também fui usando um prego aí. Pra poder ficar firme. E a cola branca. É. Quem tem um compensado. Pode estar fazendo um compensado primeiro. Mas como eu não tinha. E muita gente também não vai ter. Assim. Foi uma ideia bacana. Poder estar conseguindo fazer. Sem ter o compensado. Está tão bonitinho. Repare que eu fui colocar. Um espinho. Mais claro. E uns pinos. Mais já atacado. Embaixado aí. Por massa de cimento. alguma coisa parecida sempre tem uns que são mais branquinhos então foi alternando aí e poder dar o efeito colorido aí eu fui colocando as peças aí mais ou menos no sentido não to cortando depois aí o cantinho eu consegui uma peça mais larga um pouco e colei ela e prendi com grampo até a cola secar e depois quando eu vim com a lateral eu coloquei o preguinho para poder estar apoiando o resto ficar firme e aí eu coloquei a regra e passei a serra eu coloquei os preguinho porque as duas peças onde o sargento vai é essa beirada que tá mais sem apoio eu coloquei o grampo mais para firmar ela do que para firmar a regra e depois vim com a madeirinha de frente eu coloquei o grampo e fui só poder manter na posição tudo aí tá vindo com o prego e aí e aí e aí e aí e aí e aí depois eu vim com a com a prenda igualando aí um pouco é com a prenda manual por ser peças em várias direcções fica bem ruim de prenda a usar ela também pegando por ribinha e também ela como é vários sentidos ela também dá umas umas mordidas aí então foi só poder dar uma igualada e o resto aí foi na esmeriladeira mesmo e aí eu fui com um disquinho aí 50 mas como não tem a prenda já pode começar num 24 que eu como bastante e depois ir aumentando o tamanho do grão nesse eu 36 quer dizer o 50 que já é um grão mais fino deixa a superfície menos arranhada e eu estou começar com a esmeriladeira eu já tinha passado a régua e vi que tava prenda já então isso tá tirando o sinal das facas que a prenda deixa porque tem madeiras em várias direções e depois também eu tive passado a outra lixadeira de cinto eu não mostrei depois vim com a tupi aí e arredondei a esquina antes que deu para passar o passeio e logo após também eu vim com uma massa de calafetar tampei o sinalzinho aí dos pregos eu rebati eles e fui tampando em todas as gretinhas que tinha depois eu vim com a lixa aí número 100 e já tinha ficado bem liso e já tinha ficado bem liso eu passei também a lixadeira de cinta depois eu limpei limpei mais alguns buraquinhos que apareceu depois de lixar depois de tudo feito isso eu vim com uma seladora de nitrocelulose diluído aí e cinquenta por cento de tina eu apliquei a primeira da mão e com o pincel assim que passa a seladora já puxa um pouco o brilho e eu tampo aí os poros da madeira depois eu vim com a lixinha aí 120 o brilho foi 180 a lixa de uma lixada geral e também é pra tá lixando a fibra aqui arrepia e depois eu já vim com a boneca aí com paninho de malha e já apliquei a segunda da mão aí com o pano eu quero pedir uma dica aí vocês acham que eu deixo o acabamento aí no na seladora ou eu passo um verniz brilhante deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo aí e seguindo a sugestão aí de vocês e aí e aí e aqui pessoal depois de pronto ficou sessenta e quatro e meio aqui em cima o tampo quarenta e cinco de altura e as perninhas aqui ó já ficaram sete por sete aqui pode tá fazendo também com a madeira já dessa espessura de um encaixe aqui eu fiz dessa maneira pra tá aproveitando a madeira aqui era o que tinha aqui pra fazer o projeto esse aqui tô fazendo aqui com um amigo meu e entende essa madeirinha pra não faça mesinha pra vocês aí tá aproveitando aí o material aí todo reciclado ficou legal né aqui ó e ainda falta o verniz eu não vou aplicar o verniz no dia de hoje porque ele tá nublado e o verniz que eu tenho aqui se tiver o dia frio ele embaça vai ficar brilhoso aí se você gostou do vídeo aí não esquece de deixar o like e comentar no vídeo porque esses vídeos de passo a passo que eu tenho aqui no canal é os que menos recebem like e também comentário então deixa o like de vocês e o comentário deixa o like aí e um comentário que ajuda bastante o canal e até o próximo vídeo aí se Deus quiser e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto